E aí, vamos, vamos, vamos Rapaz, eu acho que passaram sabão em pó nessa estrada Só pode, estrada linda do caralho Paramos aqui no Trairão Na Vila do Trairão, né, pra fazer um churrasco Pro pessoal Pra encar o almoço, na verdade Já teve um peixinho ali O dono da casa nos ofereceu Vamos ver aqui que ele vai acelerar lá e vai Vai que tem uma vaga da estrada Me deu Ficou aqui, espera aí Já ficou? Já ficou? Bob, dá uma renda aí pra gente tirar o Já ficou? E aí Yee-hoo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai saber que aqui tá, tá bom aqui E aí 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 Estão tranquilos Veja... A primeira ela trava mesmo Cara, eu acho que foi fusível que queimou Antes de parar lá de noite eu vou dar uma olhada Diz que foi fusível desse Limpador Bicho, essas pedras aqui não há nada para cortar pneu E sai um pouco na frente aí Senão fica muito colado Dá umas iguais aqui que a bicha mais alta Não quebrou Não, deve ter batido a frente dele Eu pensei que está caindo no buraco Não é Aí o bloqueio atrapalha Tu vai puxando, o bloqueio jogou ali no buraco Aí já perdeu ali Não, deve ter batido Não, deve ter batido Não, deve ter batido Cogar, ué! Segura, Paulo! Quem tiver com o carro rebaixado vai voltar Pode voltar então, Gilto Para a choque eu vou ter que comprar outro Não prestou nada para a choque Comprar um para-choque bom para esse carro Para-choque bateu lá Aonde? Bem na rua É foda Vendo só como é foda, não entra como... É Vai chinelar aqui... Mas está na descida, a chavagem está de cima Olha, olha aqui Primeira, mano Está A gente viu Que ladoira é essa que tem que descer de primeira Responde aí Está falando para a gente, está respondendo aí É essa fazendo ali aqui, vamos A gente vai pegar isso aqui agora A gente vai pegar isso aqui A gente vai pegar isso aqui A gente vai pegar isso aqui Eita porra Eita porra A gente vai pegar isso aqui A gente vai pegar isso aqui A gente vai pegar isso aqui Não, não, não Volta Peraí A gente vai embora Vamos lá. Isso, embala, é. Embala de novo? Vamos lá. Uhul! Olha o motor aí, olha. Mas Gabriel, o Viagrão. Olha o meliante. Olha aí, meu amigo. Olha lá o falso, meu amigo. Olha a pedra aí, caralho. Olha aí, chegamos agora, 22h57, no acampamento. O pessoal que vem aqui para cá. Outro lá, naquele barra que eu tenho aqui atrás. Os cachaceiros aqui. Fechou. Fechou, ó. Estão tirando o céu, se beijando. 235 quilômetros. Estou a... Estou a acampamento. Estou desde baixo. Estou de garimpo, né? A garimpo não fica aqui. Não fica aqui. Chegou o rio, que é 4 quilômetros na frente. E depois... O vento de baixo ainda. Estituição. Parazinha ali. Fechou, mas que o finete. Fintão. Estadar. 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 Barracão. Estou com o menino deitado aqui ontem. Porém, ele não aguentou e começou a cair. Estou fazendo coisas ali. Estadar. 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 E o segundo, aqui do acampamento, o nome do Buri, que não o terminei, só mesmo já está aqui, agora não consegue sair, o senhor Daniel, Falsa. Agora foi lá embaixo, tem as pedras aí, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Já está aqui em cima, meu amigo. Vamos lá. 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 Vamos lá.